Todo mundo quer pensar alto e todo mundo quer falar, né Letícia, isso é fundamental, estava vendo as suas redes sociais, estava vendo os jogos que você streama e o conteúdo que você faz, são 282 mil seguidores, você teve presente em eventos, estava promovendo aí desde o novo God of War até as principais premiações de esportes, como é que você faz assim? Queria te fazer uma pergunta meio de cotidiano, como é que você faz dia a dia? Você acorda, o que você faz no dia? Como é que é a sua rotina de produção de conteúdo? Literalmente eu acordo e fico tentando acordar, porque a rotina de quem é player a gente vai até muito tarde, né? Quem trabalha com conteúdo de game, vai fazer stream, é funcional literalmente mais à noite, eu tenho mais essa rotina de trabalhar à noite. Mas passando ali das 11 horas da manhã, que é o horário que eu já estou funcionando, a gente já começa a entrar em reunião, bater o que a gente pode fazer e atrair novidade, eu tenho um ponto que eu gosto sempre de trazer aquilo que é novo e inovador para o público, daquilo que as pessoas não vão encontrar, tipo, para todo mundo. Então eu gosto de ter sempre esse primeiro lançamento na mão dos seguidores. A gente já fez isso no Pensei Autoconvidas ao show no primeiro ano, que foi trazer o lançamento do Play 5, 5 dias ou 10 dias, se não me engano, antes do lançamento nacional. Então eu gosto de trazer isso. Eu acordo logo cedo e já vou vendo o que a gente pode fazer, o que a gente pode inventar e sempre dentro das redes para saber o que está acontecendo, que isso é muito importante. A gente que faz conteúdo consome muito conteúdo também, né? Aham.